Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar e me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar De se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo E então eu chorando Sofrendo, gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Negue o seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise, machucando, com jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga Que o meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi meu um dia Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Que eu mostro a pouca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Que eu mostro a pouca 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 Que eu mostro a pouca